Eu sou Nilson Pegorini. O que nós estamos fazendo aqui na Escola Maria Marli Piovesan? Porque nós temos um projeto que encaminhamos para um edital de Eletro-Sul e nós estamos com chance de aprovação do nosso projeto. Então, hoje estamos aqui para discutir com a escola a viabilização, a implantação do projeto nesta unidade escolar. E qual o nome do projeto? É a Escola de Música Laios. Pois é, esse é um projeto que a gente olha com muito carinho, não é professor? Sim, porque não é nem o coral, nem as aulas de música isoladamente. O que nós queremos é mais que isso, ajudar a criança no contraturno escolar a ter também outros aspectos de formação, como de cidadania, de meio ambiente. E, ao mesmo tempo, colocar nessas crianças um objetivo maior para que cultivem desde cedo um ideal para as suas vidas. E quem sabe descobrindo talento, né? Sim, exatamente. Em comunidades como essa, às vezes, tem muitos talentos que, se não for através de uma atividade de esporte, de cultura, a gente não descobre. Muito obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.